Coé rapaziada, estou de volta aqui para mais um vídeo. Como vocês estão? Estão tudo bem? Ó galera, deixa eu falar pra vocês antes. Deixa o like já, já se inscreva e comenta ideias, o que você quiser comentar. Vou começar a falar aqui no começo do vídeo, que eu deixo pro final, vocês acabam não fazendo. Tendo tanto de visualização e não tá tendo like, por favor, o like ajuda muito. Pra mostrar pro YouTube que a gente tá forte, entendeu? Vamos se inscrevendo também, porque a meta, vocês sabem qual é a meta, a meta é 10 mil inscritos esse ano. E temos que bater essa porra, temos que bater, ajuda eu aí. Tamo junto, valeu aí. Então rapaziada, como eu posso falar isso pra vocês? Infelizmente aconteceu uma coisa muito tragem, uma coisa muito triste na minha vida, né? Pra quem me segue já no Instagram, eu postei lá o nosso louro, o lourinho lindo da mamãe. O louro, ele faleceu, ele não aguentou. Aconteceu algumas coisas com ele no Natal, no final de semana do Natal, e acabou ainda aguentando a semana inteira até o Ano Novo, pra ele não aguentar. Infelizmente ele veio a falecer. E é muito complicado o que aconteceu, galera. Porque o louro era uma pessoa muito especial. Uma pessoa não, né? Um bicho, um ser muito especial pra nós, pra mim, pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai. Paiá. Vocês podem ver um videozinho sobre ele, foi o dia que eu trouxe ele da casa da minha mãe pra cá, né? Esse vídeo, pra mim, nós agradeci muito a mim mesmo por ter feito aqui um vídeo, pra poder deixar marcada na história e poder mostrar pros meus filhos, mostrar pra toda geração que puder quem foi o louro, né? Ele, de vez em quando, aparecia aqui, aqui mesmo era o cantinho dele. Ele aparecia um pouquinho no vídeo, mas, basicamente, o único vídeo sobre ele foi aquele. Mas, como nem tudo é como a gente quer, né? Meu solzinho tem uma estrelinha verde, que tá brilhando muito. E tá aí, foi pra... Ele foi pra a dona dele, né? Pra primeira dona dele, que era a minha bisavó. Ele foi lá, gritar muito, chamar nós, do jeito que ele fazia. E que ele caiu. Não consegui fazer ele subir em cima de mim. Consegui e não consegui, né? Eu tenho essa foto. E esse snuro vídeo fazendo um carinho que ele deixava. Quando ele deixava. Mas, é foda, é complicado, galera. Pra quem me segue no Instagram já viu, eu fiz um post pra ele. Eu não quero comentar muito. Mas, ele era uma pessoa muito importante. Uma pessoa. Pra mim, ele era uma pessoa. Ele era um ser humano. E... E é isso. Sabe? Aqui, ó. Nesse... Nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Nesse... Nesse pinheirinho aqui. Tem o tumuluzinho dele. Sabe esse vídeo aqui, ó? Esse vídeo. Esse tênis. Que eu paguei caro. Tô pagando ainda. Nunca nem usei. Eu coloquei ele na caixinha desse tênis. Porque ele era muito especial. E eu acho que ele merece tudo. Que ele esteja muito feliz lá em cima. Do jeito que ele era. E eu espero um dia chegar e poder encontrar ele. Quando for a hora certa, sabe? Vou mostrar pra vocês como tá o tumuluzinho. E depois vou... Animar, né? Porque ele não pode ficar triste. Eu acho que ele não queria isso aí só a nossa. Estamos sofrendo até hoje. Mas ele achou que ele não queria que me ficasse triste. E ele fez. Me deu um impulso pra fazer uma das coisas que eu sempre quis fazer. Só não tinha... Aquela coragem toda. E aquele motivo. E também aquela ideia, entendeu? Já vou nesse assunto. Calma. E como ele era um serzinho muito especial pra nós. Fizemos um tumuluzinho dele. Colocamos bastante girassol no enterro dele. Até crescendo. Ele amava girassol. Colocamos esse pinheirinho. Para ficar sempre... A mostra. Aonde o Lúlio tá enterrado. E o Careca fez essa plaquinha. Linda. Fotinha dele. Nosso nome. Nildo. Renata. Minha mãe. Eu. Aia. E nós te amamos eternamente. Porque ele vai ser eterno na nossa vida, sabia? E é, rapaziada. Complicado, viu? Nunca vi. Nós estamos sofrendo. Mas que fosse uma pessoa da família, viu? Porque ele era da família. E é complicado. E que fique aqui. Sempre com nós. Nunca. Longe de nós. E sempre vai estar junto com nós no coração nosso, né? Além dessa homenagem. Que é o tumuluzinho dele. O pinheirinho, a plaquinha. Os girassóis que vai nascer dele aqui. Além disso. E sim, a homenagem é isto. Não tem mais o que falar, né? Eu não falei, mas não tem mais o que falar. A homenagem é a tatuagem, né? Fazer a tatuagem do louro. Tem umas ideinhasinhas. Vamos ver se vai dar certo. Chegar lá, vamos descobrir. Vamos para cima. Minha primeira tatuagem. Estou um pouco ansioso. E com medo da dor. Mas... Vamos para cima. Acho que não é tão... Ou é pra caralho, mas tem que aguentar. Senão, o pai vai se zoar. Vai passar a buscar a IA. Aí ela só no controle da câmera. E o pai só vai. O show está chegando. Ai, nossa. Estamos chegando. A ansiedade que eu não fiquei. Nem uns dias, esses dias. Eu ia ficar. Tá ansioso? Não. Tá ansioso pra caralho agora. Será que vai... Não, não. Tá chegando. É bem na frente. Será que vai doer? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu reclamo da dor de tirar cílios. Mano. Sobrancelha. É, sobrancelha. É isso que eu estou fazendo na minha vida. Vamos? Só vamos. Vamos. Tá chegando. Tá chegando. Seu nome do Maia, tá bom? A Maria já vai pro leí. Tá ficando. Tá ficando certinho. É pra vocês. Agora vamos ficar com aquele cabelo. Você tá com aquele cabelinho triste. Ah, pra dar conta. Tem que ficar com mulher agora. Tem essa mesa. Graças a Deus. É lorinho. Tem o robo rapido. Aí a gente aposta nos jogos. E aí, Osmar. Pra gente trazer a galera. Gaio. Tá bem nesse problema. É. E aí, eu fiz a realidade do álbum, eu fiquei com olho roxo, quebrei costela, cuidado. A gente tem cliente que dá uma puxada com a perna, que dá pra lá, isso, tá? A hora que você sentia a agulha, era uma vez que eu vou fazer. Eu quero saber o seguinte, por que que o UFC, o que aconteceu com o UFC perder essa força? Não, o UFC não perdeu. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, eu falei, não, não tem que ele fazer espetáculo com esse batista, que não tem que ele fazer espetáculo, mas você sabe que o Tomassoll é o que falar isso? O Tomassoll é o que é. Não, não sentindo mais. Você sabe que a perna da terra flama, ela lida com essa questão... Eu tenho a clarista... Eu tenho a clarista raiz. Sentir mais na sombra do que na pintura. Com esse ativismo, eu sei que a gente não vai me dizer, um amigo. Bom... Eu acho que as emocionistas que eu tenho que correr em um gastrofísico, elas não precisam de nenhum aplauso, de nenhuma glória, de nenhuma celebridade, de nenhum like, de nenhuma palminha, de nenhum outro, né? O cara de ser lucida Se eu falar lá Eu tenho que confirmar Então eu tenho que Um palmo Um corpo ou um velho A ver a palmo Toda quinta-feira E isso É o nome de uma Colecção De que é o que de melhor Eu tenho pra oferecer Eu quero que me falasse Com a ajuda Não vai Isso é literatura menor Eu não sei Eu não sei Não sei Não sei Eu não sei A grande maioria das pessoas Passou pela vida Sem arriscar nenhuma definição de vida E provavelmente foram mais felizes Do que eu e o Al Eu queria saber De onde que o Zezinho Tirou a informação Oficialmente tatuado Oficialmente tatuado Bonita Bonita E aqui ó Olha o tubuluzinho dele Olha os girassóis Tudo crescendo Tudo do tubuluzinho dele Ele ali É Foi a minha homenagem Que eu fiz Que eu fiz pra ele Acho que Também pra mim Vai ficar sempre na história Minha primeira tatuagem É o pequenininho louro O louro lindo nosso Mas vai sempre aqui E sempre aqui Em mim Registrado E obviamente Em todos nós Sempre nos nossos corações Então é isso Família Infelizmente Nem tudo é do jeito Que a gente quer Quando chegar a hora Chega Mas É isso E é isso Tá bom Um grande abraço Pra vocês Se vocês quiserem Vocês curtam Comentem Compartilhem E é sobre Entendeu Que Deus conforte Sempre o coração de vocês Abraço bem Que vocês amam Cuidem bem Dos seus animais Porque Não é pra sempre Sabia E é isso Amo vocês Um beijão Falou e fui